Que hoje é terça-feira, dia que vai dar ler, tem dinite. Como é que tá a mãozinha? Já tá doendo? As duas. As duas? Você teve que trocar? As duas já está aqui, né? Tipo, o dedo já não funciona mais. Às vezes você tá parado assim, o dedo tá assim, ó. Entendeu? Ele já não responde mais aos seus comandos. Não. Ele age por si só. Exatamente. Gente, muito bom dia. Bom dia. Bom dia de novo. Antes de mais nada, tinha um combinadinho aqui com o Totó. Eu quero colocar uma fotinha. Eu não contei, hein? Ai, por favor, muito obrigada. Mas possô, possô, mas eu não contei. Muito obrigada. Antes de mais nada, hoje é um dia muito especial, dia do repórter. Isso. E eu trouxe essa fotinha com essas maravilhosas que eu tinha desde... Acho que é do ano passado. 2019 essa foto. Sim. Nem existia pandemia ainda. Ai, era tão bom, né? É, estavam passeando no shopping. Não, no shopping não. Não era no shopping? No boliche. No boliche, verdade. Ah, que legal. Acho que era uma confraternização. Ah, foi aquela confraternização? Então não foi no passado, não foi retrasado. Foi 2019. É, foi 2019. Isso, porque eu estava lá também. Gente, e aí pra parabenizar essas três, que é Linha, Tati, Ana Cristina, pelo dia do repórter, né? E todos repórter do Brasil e do mundo que traz as notícias aí pra gente ficar atualizados. Obrigada, viu? Em nome das minhas amigas, eu também agradeço. E aliás, eu costumo brincar que eu, Kelly e Ana, nós somos as três mosqueteiras aqui no grupo. Essa redação pode mudar, a gente estagiária o que começa, estagiária o que sai, gente que entra, a gente que sai. Mas a gente tá lá. As três mosqueteiras firmes e fortes. Firmes e fortes. Juntas, uma complementando a outra, né? Pois é. E isso não é novidade pra quem nos acompanha, né? Desde sempre aí, as três, uma, cada programa nosso, uma participa, uma ajuda, e é isso aí. É, é verdade. Obrigada, viu? Que muito feliz. Chum de bola, bom de bola. Vamos lá, sequência. Mas sempre muito carinhosa. Muito, muito, Belma. Sequência. Vamos começar aí falando de carnaval. Carnaval. Na semana passada, eu tinha trazido, né, pra vocês, que a Veveta ia fazer uma live com a Cláudia Leite. E nessa live de carnaval, o filho de Veveta, Marcelo, participou, Totó. Olha lá, gente, que coisa mais linda. Ele é o Xerox da Ivete, né? Esse é o filho da Ivete? Aliás, esse é aquele garoto que numa outra live, que até foi transmitida pela TV Globo, ele era bem mal educado. Sim. Que se intrometia, a Ivete dava uns coice nele. É o mesmo garoto, o mesmo garoto. Olha, duas coisas, duas situações. Ele, nossa, ele faz jus à idade dele, né, moleque chato, porque nessa idade o moleque é chato mesmo. Verdade. E intrometido, e respondão. Mas, segunda coisa, a vida como ela é, né? É normal, gente, né? Porque é filho de Ivete, a Ivete é assim. Bem dito, exatamente. A vida como ela é. E é engraçado você lembrar isso, Tati, que eu tinha até me esquecido, mas nessa live que ele participou logo no início da pandemia, Ivete não hesitou em corrigi-lo, né? Porque tem mãe que, muitos pais, não colocou a culpa na mãe, mas muitos pais passam a mão na cabeça da criança, né? E por mais que tava ali no ao vivo, que tava ali, tipo, todo mundo assistindo, ela não hesitou e chamou a atenção dele. Isso foi ótimo. E deixava ele falando sozinho, pode espernear aí. É gente como a gente, né? Não adianta. Às vezes ele quer cobrar postura, né? Ah, porque é famoso, não sei não. Pisa na bola igualzinho. Exatamente. Só com o pé na jaca. Como todos os filhos, todo ser humano, tudo tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Nessa live, ele acho que consertou essa outra live de orgulho. E ela deixou um recadinho. Agradeço ao meu filho Marcelo, que com todo o seu talento, empenho e responsa, ensaiou, tocou, brilhou muito e encheu o coração da mamãe de orgulho. Obrigada, meu filho. Que show. Show de boa. Tá vendo? Vai ver até gente como a gente. O que que tem de próximo? Ah, de próximo, eu trouxe aqui Larissa Manoela. Ela que está solteira, terminou seu relacionamento aí, eu acredito que de dois anos, né? E agora está solteira, a equipe, a imprensa dela já relatou e vamos aí. Ela tá com quantos anos? Os 18 ela já completou? Não, acho que ela deve ter 19 já, né? 19 pra 20. Eu acredito. A gente tá velha, né? Eu acho que ela deve ter mais que isso, hein? Mas ela tem cara de mais velha. É. Eu me recordo que quando ela tinha uns 15 anos, ela publicou uma foto que eu me senti mais jovem que ela. Sério, a imagem dela não condizia com a idade. E nessa foto que eu trouxe, ela tá bem diferente, gente. Tá bem, realmente. Porque agora o cabelo dela tá curto. Eu acho que tá um ruivo meio alaranjado. Então assim, ela mudou bastante mesmo. Recebeu até algumas críticas agora no começo ou no final do ano. Mas assim, rebateu porque ela está feliz, né? Pronto. Tá feliz, tá tudo certo. Tá feliz lá em Paris? Como é que fica triste? Triste em Paris é melhor do que tá feliz aqui? Será? Sem dúvida. Ah, é um triste diferente, hein? É um triste. Ah, é um triste muito diferente. Qual que é o próximo aí, Mari? O próximo, Totó. Eu sei que você sempre fala de cinema na quinta-feira, de filme, de maratonar, de séries. Mas eu trouxe hoje porque a gente não me contentei. A Netflix agora está com a saga Crepúsculo toda. Então quem não sabe, quem não viu, quem tem Netflix, gente, aproveita o final de semana, aproveita os dias de folga. Domingo mesmo fez uma chuvinha aí maravilhosa. Pra assistir o Vampiro Bonzinho. Esse eu vou te dizer. Foi um furo na história, viu? Ah, Totó, não fala assim do Edward Khan. É a Netflix não dá chance de eu assistir. O cara que escreveu o original deve estar se revirando a cinza. Vampiro que brilha e é bonzinho. Não, Vampiro que brilha, que ama, né? Que muda ali pela namorada. Que faz ela virar uma vampira também. Mas tudo bem. Eu lembro de um amigo no rádio que no afã de falar desse filme, em vez de Crepúsculo, ele falou Prepúcio. Pai. Ô, Senhor. Falhou. São falhas que morrem mais. Errou, errou, errou. É bem isso, mas errou. Que cura fazer pra ele. Chega de meme. Ai, gente. O que mais? Acabou? Acabou. Você não vai falar de BBB? Não, hoje eu vou. Ah, acabou. Acabou o mundo dos famosos. Eu juro que eu fiquei. Eu tinha, eu tinha, eu tinha. Você tá indo ali tomar uma água e volta? Olha, gente, acabou o mundo dos famosos. Agora começa o mundo Big Brother. De celebridades. Exatamente. Por enquanto, ainda não celebridades, mas já celebridades. Vamos aí ao BBB. Tá. Hoje eu trouxe treta porque ontem foi o famoso jogo da escórdia. Não viu que já não é uma celebridade? É um cara que já fez umas novelinhas na Globo e tal. Mas acho que se enganaram com ele, né, Tocão? Eu acho que não deu bom, não. É aquela história, né? Fake news. Ele foi na Cigana e a Cigana leu o pé dele, né, em vez de ler a mão. Além disso, eu acho que nas gravações dele, igual essa novela que ele tá fazendo aí, A Força do Querer, que tá reprisando, eu acho que nas gravações tinha que repetir umas trocentas vezes, porque não é possível. Sério? Será que ele tem alguma... Não é a falta dos remédios? É, pode ser. Sol? Pode ser. Mas na casa dá pra tomar sol, gente. Não é porque o clima agora deve estar chuvoso por lá, mas dá pra tomar um sol. É, vim falar de treta. Várias. Várias tretas essa semana. Na verdade, antes do jogo da Discord, aconteceu a treta de Fiuk e Caio. Na verdade, essa treta aí é desde o início do programa, onde eles brigam por causa de rabada e fígado. Sério? Ai, gente, olha, o ano passado eu não vinha fazer babado na época ainda. O rabado ainda é tudo bem, mas... Mas fígado, passagem livre. Não, teve muitas tretas o ano passado que você falava assim, não, não é possível, não vai ter coisa pior que isso. Teve. Teve. Tá tendo, né? Tá aí pra provar. Tá aqui, firme e forte pra provar que teve briga por causa de rabada. Luca, é... Mas porque comeram demais ou... Tem a Xepa e tem o VIP, né? Tem o grupo da Xepa e do VIP. A Xepa... A Mari coloca certinho. A Xepa, o Fiuk, começou na Xepa. Então o maior medo dele era passar fome. Ele já chegou falando, a gente não pode passar fome. Falei, gente, mas como? Vai passar fome? Não vai passar fome. Nenhum vai passar fome. Você come arroz e feijão, mas fome você não passa, entendeu? E aí começou, Caio e Rodolfo, que gostam dessas comidas mais afrodisíacas, né? Comem rabada, come fígado, come piqui, come tudo. Frango, caipira. Então eles pediram, se desce, né? Com as estalecas de todos juntos, se desce pra comprar rabada e fígado. Aí já começou, ah, mas eu não gosto. Aí começou, ah, mas tem que comprar uma coisa que todo mundo gosta. Ah, daí vem os nojinhos, né? É verdade. Mas assim, enfim, eu até respeito. Tem gente que realmente não gosta. Não gosta. Só que o jeito... Você gosta? Você gosta, Tati? Não. Eu gosto de rabada e fígado. Adoro. Adoro. Eu também. O fígado nem tanto, mas a rabada eu sou muito fã. Nossa, mas assim, eu nunca comi... Inclusive chupou o tutano. Nossa. Minha mãe fala que você é muito... Minha mãe fala que você é muito bom pra saúde. Enfim, se não for, eu adoro do mesmo jeito. Vamos pra saúde ou fazer uma atividade física. Vamos treinar? É, eu tô esperando, né? Mas tudo bem. Ô, Tati, tá boa. Tudo bem. Fazer uma buchada pra você. Uma buchada de bola. Não. Aí não, né? Dobradinha. Não buchada. Dobradinha. Dobradinha é show de bola. Não, também não sou muito fã, não. Também aí, tá vendo? Mas já comi. Já comi. Então. Mas enfim, né? É... Caio e o Fiuk... Exatamente como o Fiuk... Já não podia ir pra xepa aí, ó. Já não ia fazer parte da gente. Exatamente como o Fiuk fez. Pobre que fica querendo escolher o que vai comer. Já reviu, né? Exato. E aí, Fiuk ficou muito estressado com isso, né? Ah, muito estressado. Até... Eu não sei. Até hoje eu não entendi, mas eu acho que ele quis dizer... Que os meninos não eram humildes. Alguma coisa do tipo, pra não querer... Ou o Caio falou aí sobre ele, pra não querer comer essas coisas. Enfim. Mas aí eles conversaram e meio que resolveram. Só que voltou esse assunto. E Caio já tava estourado, porque já estão aí... Acho que três semanas de Big Brother, já aconteceu um milhão de coisas. É, em três semanas já dá pra conhecer uma pessoa já, né? Nossa. Aí ele já... Imagina convivendo juntos, sem poder sair ali trombando. Confinados. Confinados. Confinados, exato. Tem que olhar pra cara da pessoa todo dia, né? Todo dia. E aí Caio já explodiu e falou poucas e boas pra ele. E foi a treta de Caio e Rodolfo. Isso antes do jogo da discórdia. Certo. Aí quando foi à noite, teve jogo da discórdia pra você montar seu pódio. Tati, quem que você quer que ganhe e fique na final com você? Ah, Mari, Totó, isso aqui. Só que também tinha lá, tipo assim, acho que Totó não ganha de jeito nenhum. Acho que você tinha que escolher uma pessoa que não ganharia de jeito nenhum. Sarah teve aí, eu acho que quatro votos de que não ganharia de jeito nenhum. Acho que ela e Negudi foram os mais votados, né? Nesse episódio, quando acabou o ao vivo do Thiago, veio a treta de Gilberto e Pocah. Eles discutiram porque, na verdade, eles já tinham uma leve discussão de um ao vivo, de um jogo da discórdia de antes, que Pocah chorou, fez um teatro e falou tanta coisa. E ele falou que não queria magoar ela, ele só se sentiu magoado da forma que ela brigou com ele. Enfim, se resolveram. Só que Pocah, todo mundo sabe que ela só dorme no Big Brother, né? Ela só… gente, ela só dorme no Big Brother. Fica sumidinha? É uma estratégia, né? Eu seria essa, sister. Não, eu também. Eu também, eu vou aproveitar aqui, que eu tô de férias forçada. Mas ela falou isso, tá? Ela falou que nas férias dela, ela ia tirar pra aproveitar o programa. Olha só! Quando ela saiu, né, nas suas redes sociais. Então, ela só dorme. Só que pra quem tá aqui fora, quem gosta de BBB, que quer treta, quer que… Sabe, quer que se aponta mesmo. Que cada um mostra a cara. É, mesmo que vocês dois aí brigou, eu tenho que intervir, achar quem quer certo e quem quer errado e não ficar em cima do muro. E Gilberto já tá cansado disso. Já tá cansado também pelos serviços da casa, porque lá eles têm que lavar a louça, eles têm que cozinhar. E ela não faz exatamente nada. Precisava de uma empregada doméstica. Ah, eu também. Precisava de uma faxineira. Pelo menos, dia sim, dia não. É, não. Uma cozinheira. Ou um final de semana, né, eu acho. Pra fazer um faxinão. É, eu também acho. Eu acho que nas próximas edições… Eles vão providenciar. Vamos falar com o Boninho já pra providenciar. Então, ele já ficava muito estressado com tudo isso. E aí, veio essa treta entre Gilberto e Pocah. E pra finalizar, eu trouxe aí a fotinha, né, do pódio. Esse era o pódio do primeiro do Nego Di. Aí, ele disse que segundo lugar era a Karol Conká. Terceiro, a Pocah. Aí, ele disse que Sarah não ganharia. E também trouxe da Sarah que ela também está no paredão. Ela em primeiro, Gil em segundo. Eu só não entendi ali. Algumas coisas eu não entendi. Porque assim, sempre é eles três, né? Sarah, Gilberto e Juliette. E ali, em terceiro lugar, ela colocou o Caio. Mas eu também até entendo, porque ela não quis falar de amizade. Lá no jogo, não era pra você falar de amizade. Era pra você falar quem você acha que ganharia. Se é um jogador forte, se é um jogador… Então, ela se colocou ali bem na questão do Thiago. E na hora de falar de quem não ganha, ela simplesmente pegou a plaquinha e falou assim pro Thiago. Eu acho que quem não ganha o Big Brother Brasil de jeito nenhum é o Nego Di, porque ele vai sair amanhã. Nossa! Nossa, a Mari já virou pra mim. Tudo pra mim. Não precisou de textão, não precisou de nada. Gente, ela tá lendo. Tem uma bola de cristal, não sei o que tá acontecendo. Porque é exatamente isso. Muito obrigada, né? Só tenho a agradecer ela. E dizer que meu dedo já tá aqui, ó, dando tchute. Mas que a gente vai fazer de tudo pra ele sair. Maravilha! Mari tá profetizando. Tá profetizando, verdade. Gente, eu tenho que voltar a falar de Big Brother. Falei pra vocês que se ele não saísse, eu não ia falar mais de Big Brother. Porque eu ia ficar muito chateada, muito brava. Não só eu, mas o Brasil, né? Mas amanhã estarei aqui firme e forte com uma camiseta da Sara. Toto, você já sabe qual que é a nossa torcida, né? Fica, Nego Di, fica. Não, não. Toto, 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 toto